Olá, se você está passando por um processo judicial difícil, saiba que não está sozinho. A oração é uma ferramenta poderosa para encontrar paz e força em momentos de adversidade. E esta oração é para aqueles que estão enfrentando um processo judicial. Deus é o Senhor da Justiça e Ele sempre estará ao nosso lado em momentos difíceis. Se você está lutando para encontrar a coragem e a determinação necessárias para perseverar em meio a um processo judicial, esta oração é para você. Comente abaixo e não deixe de voltar e compartilhar a sua experiência com esta oração. Juntos podemos encontrar a força e a esperança que precisamos para superar qualquer batalha. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai amoroso e justo, neste momento difícil, nós nos voltamos para Ti em busca de orientação e força. Sabemos que Tu és o Senhor da Justiça e que és fiel em cumprir Tuas promessas. Confiamos em Ti em meio às adversidades e muitos estão aguardando uma resposta de um processo. Peço que os ilumine com Tua sabedoria divina. Peço que envies Tua presença consoladora para os fortalecer em meio à batalha que estão enfrentando. Deles a coragem e a determinação necessárias para perseverar mesmo quando parecerem estar lutando uma batalha impossível. Ajude-os a manter seus olhos fixos em Ti, sabendo que Tu sempre estás com eles e que não os abandonarás. Peço que Tu estejas presente em cada audiência e em cada decisão judicial, guiando os corações e mentes dos juízes e advogados envolvidos. Que Tu concedas sabedoria e discernimento aos nossos próprios advogados, para que possam apresentar nosso caso com clareza e precisão. Que no final deste processo a vitória seja nossa, que a justiça seja feita e que a verdade prevaleça. Mas acima de tudo, peço que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, sabendo que Tu tens um plano perfeito para todos nós. Agradeço por tudo o que tens feito em nossas vidas até agora e por tudo o que farás. Confiamos em Ti e em Teu amor eterno. Amém.